Eu ensinei uma coisa pra Clara, eu falei, é mesmo, amor? Ele falou, você quer ver? Vou chamar ela, ela vai mostrar. Eu falei, chama, eu sentada feliz. Eu tô imaginando. Sabe aquela cena feliz? Mamãe acordou feliz, eles me trouxeram café na cama. Eu ensinei uma coisa pra Clara, eu falei, maravilhoso! É assim que se faz uma família, né? Aí ele vem, filha, onde você morava? Ela, eu molava no saco do meu pai. Eu falei, o quê? Calma! E aquilo já foi me avermelhando. E aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? Aí você me pôs na barriga da mãe. E eu já… E depois? Depois você me puxou pelo rabinho. Ele contou. Aí eu falei, Paulo, essa criança está indo pra escola. Se ela chega na escola e conta essa história, ele… Eu falo que eu ensinei anatomia pra minha filha. E quando ela contou pra avó dela, a avó dela, que não vale nada, rolava de rir, né? Aí a Clara olhava, ri, 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 ri. E aí ela contava pra todo mundo, porque se a avó riu… Eu falo, ele não vale nada, gente. Ele me pôs na barriga da minha mãe. Sério, você não tá entendendo.